Sobre a isenção, eu sempre tenho dúvida de todos os tipos de sal, arroz, tará, são isenção. Na verdade, estão, né? Existe um produto, pessoal, que a Bahia chama de cesta básica. Na verdade, eles estão na Lei 7.014. Vamos dar uma olhadinha neles? Sua pergunta é bastante pertinente, está dentro do contexto. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui na Lei, Lei 7.014, e aqui eu vou dar um ctrl F e vou buscar dentro do artigo 16, ok? No artigo 16, ele tem lá as alíquotas da Bahia, alíquotas específicas, né? Ele tem uma alíquota de regra geral, está no artigo 15, e as específicas estão no artigo 16. Lá eu tenho uma alíquota de 7, de 25, de 28, de 38%, e por aí vai. Está tudo aqui nesse cara. E aqui no artigo 16, aqui no capítulo, ele fala aqui, ó. Não se aplicará o disposto no inciso 1, que é a alíquota normal, quando se tratar das mercadureiras dos serviços designados. Então, eu tenho uma alíquota de 7%, ok? Nessa alíquota de 7%, nas operações com arroz, feijão, milho, macarrão, sal, cozinha, farinha, fubá de milho e farinha de mandioca. Esses caras aqui, ó, todos eles são tributados via de regra em 7%. Ó, alíquota, né? Redução da base, nada não, é alíquota mesmo, ó. Não é carga tributária, não, é alíquota de 7%. Só que tem um detalhe, a Bahia, que é um estado super bondoso, ele concedeu um benefício a mais. Ele já tinha um benefício de redução. Aí a Bahia terminou utilizando o princípio aqui. Interessante, depois eu vou falar um pouco mais sobre você a respeito disso. Mas aqui, ó, o que foi que ele fez? Ele, ó, definiu que esses produtos têm alíquotas diferenciadas. 7%. Legal? Alguns desses produtos, na extensão da bondade do Estado da Bahia, concedeu-lhes isenção, que está no artigo 265 do regulamento. Então, o que acontece? Pela regra geral, eles são tributados a 7%. E por exceção na regra, eles são isentos. Quem são esses caras? Arroz, feijão, o milho não, o macarrão não, o sal de cozinha, a farinha, o fobá de milho, a farinha de mandioca. O milho e o macarrão não estão na isenção, ok? Minho e macarrão são tributados a 7%. Detalhe que o macarrão, além de ser tributado a 7%, ele está na substituição tributária. Beleza? Exceção, portanto, a regra. E aqui você tem o artigo 265, aí vamos para o regulamento, que é o nosso querido regulamento, aqui no 265, estamos até nele aqui agora, que é o de regra geral. E aqui ele vem trazendo para a gente, aqui, saídas internas, tá? E fiquem bastante atentos, inclusive, sempre que quando você olhar o regulamento e o benefício, ele vai vir aqui alguma informação. Nas saídas internas, nas saídas internas e interestanuais, ou simplesmente ele vai falar nas saídas, aí você vai depender se tem convênio e tal. Aí tem alguns detalhes que eu vou explicar em outro momento, tem vídeos que já falam a respeito disso. Eu tenho aqui o artigo 265, inciso 2, tá vendo? Aqui ele tanto fala de leite pasteurizado, fala farinha de mandioca, ok? O arroz e o feijão tá aqui, o sal, o fubá de milho tá aqui também, ok? Esses carinhas daqui. Só que não tá aqui o milho, legal? O milho vai ser tributado aos 7% dele. Os demais estão aqui. Então, se eu compro esses itens de fora do Estado, já que eles estão isentos, não há que se falar de antecipação parcial. Isso é aplicável também, naturalmente, às empresas do Sinto Nacional, igualmente. Isso é aplicável também, naturalmente, às empresas do Sinto Nacional, igualmente.